Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do Youtube Manutenção, revisão, parte de suspensão, freio, motor, troca do fluido do câmbio automático Sim, essa revisão hoje, o padrão brasileiro hoje é câmbio automático, certo? O câmbio automático com conversor de torque, é esse que é o bom, moçada Esses outros câmbios que inventaram aí, foi o Zé Baixinho que desenvolveu essa tecnologia E pode ver que a maioria saiu de linha Então, câmbio automático com conversor de torque, esse é o bom, certo? E a gente faz essa troca de óleo ou fluido aqui na AG Auto Mecânica Uma troca técnica, moçada E hoje vamos falar de um carro, um BDM clássico, uma caminhonetona que fez sucesso no Brasil E eu diria até nos Estados Unidos Chevrolet Silverado Ou como eu diria o meu sogro, Salvirado Mas, gostaram do meu boné da Mitsubishi, moçada É um boné novo aí pra gente fazer vídeo, ó Mitsubishi vermelhão, ficou top, né? Pois é, eu não tenho um boné da Chevrolet Quem quiser me dar um boné da Chevrolet aí Sinta-se à vontade pra me presentear, beleza, moçada? Aqui, a Salvirado está fazendo uma revisão brutal de suspensão e freio, moçada Brutal, essa é a palavra A parte de motor, tá tranquilo Vamos ver o motor dela, moçada, tá ali, ó Tá tranquilo, nenhum vazamento, nada É esse aqui, moçada, aquele motor que a gente montou Que teve problema no selo, lembra? Então aí, ó Olha que beleza, tá o motor Sequinho, moçada Nota 10 Muito bem E aqui está Ela veio fazer revisão de freio e suspensão, moçada Dá uma olhada A desbunhada do pessoal Molejo foi removido Molejo removido Ficou só a carcaça aqui amarrada ali Freio traseiro se trocado Freio campana Tá mudando aquela geral no carro, moçada Você trocado todos esses óleos do carro, né? Óleo de câmbio diferencial Vamos aqui, óleo do câmbio que tirou aqui Óleo do freio, moçada Tá aí sendo trocado, deixar escorrendo bem Você trocado óleo do freio Óleo do câmbio Foi tirado Também pra ser trocado, moçada Olha aí Então Então, tá dando aquela geral Ó, moçada As pinças O cliente vai decidir se vai trocar as pinças Eu tenho pinça nova aqui da MG Freios Excelente marca, moçada De par de freio Excelente marca Olha que peça bem acabada Olha que peça boa, moçada Tá vendo? E aí o cliente tá decidindo se ele vai mandar Embuchar e recuperar essas pinças Ou colocar nova Porque essa pinça já tá uma novela Da outra da outra revisão de freio Essa pinça já deu Já judiou de nós Então a gente tá Já estamos negociando Pra instalar as pinças novas Tá aqui moçada, ó Pivô no ovo Vai ser trocado quatro pivô Moçada, esse aqui é o famoso pivô Que solta No Que solta Quando cai a roda É esse pivô de baixo aqui, ó É ele que solta A cara dele aqui, ó E esse cidadão aqui, moçada, ó Olha aí E ó que é um pivô robusto, moçada E você acredita que essa peça aqui Ela solta A roda cai no chão Por causa dessa peça Ó Nesse caso aqui, ó A cor entrou terra dentro, ó A coifa furou Vamos ver aqui se tem um furo nessa coifa Não Laciou só Entrou terra Tá rangindo esse pivô Aí tem que trocar, moçada Aí obviamente tava Três pivô Com folga E esse rangindo Vamos trocar os quatro pivô É esse famoso aqui, moçada Que a gente ouve que ele escapa Deixa eu ver minha mão aqui, ó Não, mas ele tem folga também Então vai ser trocado os quatro pivôs Engraxar cubo Engraxar os cubos Pra ser desmontado E já foi tirado fora Pra engraxar o cubo E fazer uma revisão brutal De freio e suspensão Numa Silverado Aí ó Pessoal, teve pessoas aí Que pediram aí Vídeo de Silverado No canal Tá aí, moçada Ó BDM clássico Aqui a gente faz de tudo, moçada Beleza? Então é isso aí Já dá aquela bicada Nesse like Porque hoje aqui A gente tá com Silverado Clássico Nacional Bicada no like Revisão brutal Moçada Da Silverado Dá uma olhada aí Olha o talento Do menino chinês Moçada Olha ele aí Menino chinês Vai lá, vai Vai fazer aqui Vai montar a campana Pra fazer Ó, colocou o espelho Tá vendo? Espelho Sapatas novas Lavou o espelho Tava tirando aqui Aquela ferrugem, né? Pra quê? Pra campana chegar aqui Moçada Deve assentar bem Pra essa campana Não ficar irregular, né? Se ela ficar mal assentada aqui Pode dar até vibração no freio No pedal de freio Quando o frio E no freio Então ele já deu Aquele talento aqui, ó Passou uma escovinha aqui, ó Passou outra escovinha aqui Moçada Olha que beleza Esse menino chinês É um menino chinês E aí Vai colocar a campana agora Campana nova Tem tudo novo, moçada Campana nova aqui, ó Beleza, moçada? Então é isso aí Silverado Revisão brutal De suspensão Mas essa é brutal zona Suspensão e freio Chevrolet Silverado Revisão brutal De suspensão, moçada Já foi montado A traseira do veículo Como vocês viram Campanas novas Traseira não O freio traseira lá Campana nova no lugar E a dianteira está pronta, moçada Fivô superior Fivô superior Amortecedor Pivô inferior Cubo engraxado Olha só Cubo engraxado Olha aqui, moçada Silicone na tampa Aquele talento, moçada Aquele talento Silicone na tampa E vamos trocar a pinça, moçada Sim, o crédito autorizou Trocar a pinça Tem um histórico já Desse veículo Com defeito na pinça Então vamos colocar Duas pinças novas, moçada Da MG Freio Uma indústria brasileira, moçada Nada de medim China 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 Moçada, essa pinça tem uma qualidade impressionante Um acabamento, moçada Uma pintura Tudo muito bem feito, moçada Inclusive Eu vou entrar no contato com eles Pra ver quanto que fica O kit De freio a disco Pra traseira de bandeirantes Pra ver se a gente instala, moçada Daqui a pouco vocês vão ver Essa pinça No lugar Você vai ver que peça Bem feita, moçada Muito bem feita Excelente, moçada Dá até um orgulho Saber que essa indústria é brasileira, moçada MG Freios Peças MG Freios, moçada Tô usando e tô gostando Tô usando e tô gostando, viu Beleza, moçada? Então é isso aí Revisão brutal da Silverado Aqui, ó Cardão tá pronto Olha lá, moçada Cardão montado também, ó Vou do outro lado A gente vê o cardão A gente vê o cardão Três cruzetas Novas Tá vendo? Cardão alinhado Trocou o rolamento central também, ó Rolamento central do cardão Três cruzetas Montadinha aqui, moçada Cardão também pronto Pra voltar pro Pro veículo, beleza moçada? Para a caminhonete É isso aí Revisão brutal de Silverado Dá aquela bicada no like E se você ainda não é inscrito Nosso canal Considere se inscrever, moçada Se considere 50% das nossas visualizações Vem de não inscritos Então dá aquela moral pra gente Se inscreve aí Vamos chegar a 100 mil inscritos, beleza? Falando em inscritos, moçada Já tá beirando os 10 mil, hein? Eu vou ter que gravar o vídeo Contando a história da aquisição Da garbosa Eu garanto pra vocês A história sensacional Senta aqui, lá vem a história E se você gosta de história A da garbosa É, ó Nota 10 Aí moçada do BDM Aqui na revisão brutal Da Silverado Chegou as buchas do molejo, ó Olha, ó O Messias aí Usou o nosso sargento, ó Prendeu a mola Pra colocar o pino de centro novo, ó Pino de centro, moçada É isso aqui, ó É esse pino Que vai no centro do molejo Então o nome dele é Pino de centro, beleza? Aí, ó Bucha nova aqui no molejo Mais uma bucha nova ali Vai ser montado, moçada Quatro pneus novos Nessa camionete Essa aqui é a famosa Brutal Total Até pneu novo Vai ser colocado aqui, moçada Beleza? Ó Esse molejo ele tá montando O Messias tá montando Esse molejo Aquele ele tá desmontado Vai montar também E aí monta o molejo Com o auxílio do sargento aí, ó Aquele mesmo sargento Que a gente usa Pra encolher pistão de pinça Na hora de trocar A parcilha de freio, moçada Beleza? Então é isso aí, ó Silverado Revisão brutal e total E todo mundo garrado Na hora de alguém aqui Olha o menino chinês Chevrolet Silverado Revisão brutal, moçada Revisão de suspensão brutal Olha aí, moçada Que beleza Os pivôs montados Quatro pivôs novos Amortecedor Por incrível que pareça, moçada Esse amortecedor aqui, ó Você olha assim E parece que é fácil de instalar, né? Mas é difícil trocar esse amortecedor Eu não sei Ele tem umas Umas nuances aí, rapaz Mas enfim Tá trocado Pinça nova Pinça colocada nova agora Certinho, bonitinho Pastilha nova Trocou as pinças Aí, ó Trocou a pinça Pastilha Cubo com O cubo com Silicônico Ele tá lento, moçada Amortecedor novo Tá aqui, ó Tudo montadinho Agora vai sangrar O freio Vamos sangrar Trocar o fluido Né? Trocar o fluido de freio E Montar E trocar os óleos de câmbio Vamos levantar ela mais um pouquinho Vamos dar uma olhada aqui Ó, a parte traseira Como é que ficou, moçada Morcedor É isso aí, moçada Olha aí, ó Embuchamento do... Ó, moçada Tá vendo esse sistema aqui? É quase parecido com... É igual mesmo da Toyota, né? Só que de cabeça pra baixo Digamos assim É... O jumelo tá pra baixo E o raio logo já pra cima O raio logo já às vezes é pra cima Do outro lado também Embuchamento pro bolejo novo Pino de centro foi trocado Vocês viram Campana Olha aí É isso aí, moçada Ah, tá Deixa eu ficar de lá pra cá Mas na casa da louça Cruzeta no cardan Foi trocado Alinhadinho certinho A marca aqui Que fizeram aqui pra montar Cruzeta no cardan Ó, marca Cruzeta Rolamento novo Graxa azul Cardan montado, moçada Então, moçada Já tá bem... Já tá quase pronto aqui A de Vintona A Silverado Agora vai montar quatro pneus nela Montar quatro pneus E aí, colocar a parte de óleo agora Vai colocar óleo No diferencial, no câmbio Trocar o fluido de freio E aí, estará pronta, moçada Então, essa parte mecânica A parte bruta dela Já... Já tá no jeito, moçada Já tá Bem adiantada já Praticamente pronta já Falta só o acabamento final agora Só o sebo de carneiro Então, é isso aí Silverado Moçada do BDM Silverado Revisão brutal de suspensão Pronta, moçada Olha aí Que beleza, moçada É? Eu coloquei na rampa de alinhamento aqui, ó Acabei de chegar com ela Fui dar a volta inaugural Fazer o RTC Relatório técnico de campo Da Águia 4x4 Falando nisso Agora é Moçada da Águia 4x4 Aqui, moçada Ah, coloquei iluminação na rampa, moçada Dá uma olhada aí, ó Faz iluminação Coloquei na rampa, ó Você liga um lado Tchan 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 Ó Liga outra Tchan Tchan Ó Dependendo do lado você liga Vamos ver se vai dar uma diferença no carro, moçada Ó Desligado Ligado Ilumina bastante, hein? Aí, moçada Como eu já trabalhei em rampa de alinhamento Eu sei como é que funciona Deixa eu ficar de lá pra cá Por causa da luminosidade, moçada Olha, como é que melhora a imagem Tá vendo? Coloquei uma lâmpada mais pra trás Essa barra de LED aqui mais pra trás E aquela mais pra frente Ou seja Onde eu estiver trabalhando A gente Ilumina Olha aí, moçada O serviço Olha aí, ó Suspensão Tá alinhado Balanceado Esses pneus aí, moçada Montagem de pneu Troca do big Balanceamento Foi feito aqui na Águia 4x4 O alinhamento foi feito Do nosso parceiro Por enquanto Tá mexendo na rampa Ó Pinça nova Trocada Quatro pivô Amortecedor Trocou o óleo do câmbio Do outro lado também Fez a substituição do óleo do câmbio Olha Óleo diferencial também A suspensão traseira Vocês viram Foi mexido nas buchas de molejo Amortecedor Cara, as cruzetas Olha a luminosidade aí que eu falo Moçada Quando vem contra A câmera Beleza O cardan foi mexido Então, moçada É isso aí A revisão brutal Da Silverado Está pronta, moçada Que beleza, hein E a rampa de alinhamento Já tá A rampa de alinhamento Já está Vou mexer nela Vagarzinho Vou mexer nela É isso aí, moçada Vem pra cá Traga que vocês estão trabalhando ali Gostou? Silverado 2001 Revisão De suspensão Revisão brutal De suspensão Gostou do nosso Toto colo de rendimento? Tá gostando da nossa E trabalhar? Traga seu carro até aqui Isso Águia 4x4 É em Sinop No Mato Grosso Você é de Sinop É da região Faga seu carro até aqui Vem tomar conosco um café Nós temos o melhor café da cidade Isso eu garanto E antes de encerrarmos Claro Não poderíamos ficar sem a mensagem A mensagem Cheia de charme Isso Cheia de charme Das gêmeas Laura Você já viu o canal do Tio Neto? Sim Luiz Isso é muito legal E gente Não é pra ver Deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo dia Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Eu estava pensando em águia diesel Por isso que eu falei Até o próximo diesel